A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GALILEE Jesus, Jesus, GALILEE Jesus, Jesus, GALILEE Jesus, Jesus, GALILEE Jesus, Jesus, GALILEE Deus, GALILEE Jesus, GALILEE Jesus, GALILEE Jesus, GALILEE Jesus, GALILEE Jesus, GALILEE 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 assumindo a forma de cego tornando-se a semelhança de homem e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou sendo obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou você não ouviu o Rio de Janeiro? Deus o exaltou Deus, Deus o exaltou e lhe dê o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse toda língua confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo e lhe dê o nome de Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo e lhe dê o nome de Jesus Cristo levante as suas mãos aos céus que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus que as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado na terra e o Rio de Janeiro diga amém quando os pôres descer aleluia quando os pôres descer glória a Deus salte glória a Deus O que é esse nome? Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus 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 A ele é a glória, a ele é a honra, a ele é o louvor Pelos séculos e séculos Amém! Amém! Por que Por que Ele Vive Eu posso Crer O que ele quis Eu vou dançar Mas eu pensei Pensei E a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que te presta Está nas mãos Do meu Jesus Que te presta Oh Está nas mãos Do meu Jesus Que te presta Oh 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 Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Nome sobre todos os homens Nome sobre todos os homens Onde está o monte A sua vitória viveu Apanhou a chave da morte do inferno Meu Senhor ressuscitou Onde está o monte A sua vitória viveu Apanhou a chave da morte do inferno Meu Senhor ressuscitou Onde está o monte A sua vitória viveu Meu Senhor ressuscitou Apanhou a chave da morte do inferno Meu Senhor ressuscitou Apanhou a chave da morte do inferno Essa é a palavra de Deus Essa é a palavra de Deus Nós cremos Vivemos por ela E morreremos por ela Nós estamos diante de um Deus vivo Mas no primeiro dia da semana Alta madrugada Foram elas ao túmulo Levando os aromas Que haviam preparado E encontraram a pedra Removida do sepulcro Mas ao entrar Não acharam o corpo de Jesus Aconteceu Que perplexos A esse respeito Apareceram Dois varões com vestes esplandecentes Estando elas possuídas Possuídas de temor Baixando os olhos para o chão Eles falaram Eles falaram Por que buscais entre os mortos Aquele que vive? Por que buscais entre os mortos Aquele que vive? Por que buscais entre os mortos Aquele que vive? Por que buscais entre os mortos Aquele que vive? Ele está vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Viva! por onde está a morte aleluia que a arpanhou a chave a morte do inferno que veio vamos, vamos para a igreja Do onde está o amor A suavidade Você é o último Você apoiou Te achar Na morte do inferno Você é o último Você é o último Amém. 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 Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas e mandou te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Olheu todas as suas lágrimas e mandou te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou para o mar alto e no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar que é o teu lugar Estou te esperando, filho Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Em que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Nas noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tô assistindo E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não estar Contigo eu sei que vai ficar Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não estar Contigo eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz No deserto está E ficar em paz Você é bem-vindo aqui Você é bem-vindo aqui Você é bem-vindo aqui A casa é sua A casa é sua Pode entrar O teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua Nós deixamos Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Essa casa é sua Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Como pode me amar? Deus Como pode me amar assim? Conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus Sabendo que eu sou falho Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar? Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar? E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E chegou E chegou As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não se pode conter Como uma flecha que estoura em meu peito E me traz de joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo o contato de seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo o que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar Como pode me amar Deus sabendo o que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me amar E ainda me pega E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Que ardem em teu coração E não Se pode me amar E não Como uma flecha Que sonha Que sonha em meu peito E me traje Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém Que esquecer Tá chorando Porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio Lembra de todos os livramentos Que você já passou Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Amém. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom O maior pintor do mundo, está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo, está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom O maior pintor do mundo, está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo, está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E nasce, na sua história, está escrito Deus Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior Pintou meu interior com sua glória Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Pintou minha vida com sua glória Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Ele assinou a obra que sou eu